Olá, começa agora o programa Arte Brasil E hoje um programa especial Dá só uma olhada nesse lugar lindo, maravilhoso que nós estamos Aqui em São José dos Campos, é a loja Empório Verde Sabe por que a gente está aqui? Pois hoje no nosso programa nós vamos trazer um quadro com dicas de jardinagem Para você saber como cuidar das suas plantas e das suas flores Você não pode perder, hein? E no nosso programa também, aproveitando que a gente já está todo nesse ambiente maravilhoso Vamos ter pintura floral em tela E sabe quem está aqui com a gente? Olha só, Ana Maria Guimarães Ô Aninha, que coisa maravilhosa Obrigado, viu, por ter vindo aqui Você que mora aqui em São José dos Campos, não? Sim, obrigada pelo convite Eu nasci em São Paulo, fiquei lá um tempão Mas assim que eu pude, eu fugi para o interior É tão gostoso, não? Esse contato com plantas, é toda uma energia, não? Muito Nossa, aqui eu já me energizei de cores, de natureza De tudo que envolve, né? Essa floricultura, plantação, é tudo emocionante E hoje você vai fazer uma pintura em tela Que é a Orquídea Catleia, né? Que a gente tem aqui Isso Essa Orquídea, ela está pequenininha Mas a Catleia também tem grandona Mas a gente vai fazer Vai usar ela como referencial E vamos fazer ao vivo aqui Olha É uma ousadia tentar copiar a natureza Mas eu vou tentar, né? E o interessante é a gente observar E aqui você vai tentar ensinar pra gente Essas técnicas da referência, né? Porque às vezes a gente tem uma flor em casa Quer copiar A gente vai usar essa técnica Que vai desenvolver no programa de hoje Isso Sempre que você for copiar A gente acaba estilizando Mas a gente não pode perder a estrutura original da flor Porque copiar a natureza, a gente nunca erra Às vezes você fica Que cor que eu vou pintar? Olha a natureza Que ela vai te dar todas as cores com harmonia Certo Então a gente elegeu hoje aqui essa Catleia mimosa Que linda, não? Linda mesmo Muito bonita Vamos começar então? Vamos Como vai ser uma tela Eu vou mostrar aqui rapidinho O fundo da cor preta Eu vou usar o rolinho de espuma 988 da Condor Eu coloquei aqui sobre um papel Esse tipo de papel Que não absorve muito a tinta E só pra mostrar a agilidade Vocês vão fazer o fundo da tela com o rolinho E aí cobrir toda a tela Vocês vão ter um fundo tipo casquinha de laranja Com aquela textura bonita Fácil de vocês pintarem depois Com esse rolinho facilita A gente ganha tempo no preenchimento Isso Então vamos tirar toda a tinta Depois recarrega o rolinho Já faz a lateral da nossa tela E vai recarregar E fazer o fechamento total Da tela Certo? Dando uma dica Quando é fundo de tela Se for uma PVA também De boa qualidade Uma boa cobertura Isso Tem que ter ótima cobertura Vocês também podem usar Pra dar o fundo E se quiserem caprichar Ou ainda Se a tela for muito áspera Depois que secar Pega a lixa dupla Dá uma leve lixadinha Leve Tá Tira a poeirinha E dá a segunda de mão Vamos colocar a secada Depois Que é rápida a secagem Sim Bem rápida Olha Já tá sequinha Mas essa daqui É uma painel Painel é mais fácil Porque a gente não precisa de moldura Ela já tem aqui A lateral em acabamento Tá Certo Bom Agora eu vou virar um pouquinho Essa coisa maravilhosa Olhando pra mim E eu vou trabalhar Com a linha rosa da Condor Pincel 38416 Apesar de cabo curto Vocês podem usar pra tela também Porque nós vamos usar Pra uma pintura decorativa Ele tá meio úmido Vou marcar aqui Eu vou trabalhar fazendo aqui Um O início Da base Da nossa Orquídea Eu vou pegar A cor verde Daqui Tá Um verde musgo Bem pertinho Da nossa folha De orquídea Uma batidinha aqui Pra distribuição Da tinta Um toquezinho Um toquezinho de amarelo Bem pouquinho Aqui Tá Um pouquinho de água Ou de gel Pra matizar Pra deixar A tinta Bem fluida Ainda mais assim Quando tem muito calor Então nós começamos Coloca aqui Faz um efeito aberto Para Volto aqui pra pegar Um pouquinho mais de tinta Faço aqui Faço aqui Um outro efeito E puxo Pra cá Tá Olha só Como se fosse um bulbo Certo Desse bulbo Já vou adiantar aqui Nós vamos puxar Um cabo Que vai nascer Uma orquídea Vou trabalhar Com um pouquinho mais de amarelo Verde Uma batidinha aqui Pra gente Distribuir melhor a tinta E agora Eu vou trabalhar Com esse movimento Termino aqui Vou carregar Porque a tela Ela segura bastante a tinta Então eu venho Trabalho aqui Dou uma viradinha E componho Uma outra folha Que lindo hein Ana Aqui eu já tenho A área onde eu vou fazer A pincelada Da nossa orquídea Mas aqui eu também Tenho que dar Um acabamento No bulbo Pra Dar toda a sensação Do nascimento Aqui da nossa amiguinha Você tá usando aí Uma linha nova De pincéis De cabo rosa Uma linha charmosa Né Ana Maria? Sim Principalmente Para as meninas Né? Olha só gente Cabo rosa Tem também O cabo azul Mais escuro Mas como A gente tá com uma tela Pequena Eu acho interessante Até vocês Trabalharem aqui Essa linha é ideal Pra gente realizar Que tipo de pintura Ana? Pode trabalhar madeira Tela Cerâmica Papel E no caso A tela aqui Possui os filamentos Não? Sim Sintéticos suaves Flexíveis Dá um traço Perfeito Com certeza É a Condor Pincéis Pra vocês Pra vocês conhecerem Mais os pincéis Condor Pra sua pintura Ideal É só você acessar O site O site www.condor.indy.br E também ver A lista As datas De workshops Do time De professoras Da Condor Que estão espalhadas Por todo o Brasil Inclusive Você né Ana Viajando aí Por todo esse Brasil Com certeza E por onde eu passo Gente É só o recado Que eu trago Pro Rogério O que você Tá fazendo agora Ana? Eu estou com um pincel Dois É 387 Tamanho 20 Também cabo Amarelo Cabo rosa A orquídea Que é amarela Certo Com a cor amarelo E branco Na ponta Do chantrado Tá? Aqui A carga Nós fizemos assim Amarelo Que é um amarelo Ouro E branco Na ponta maior Que é na minha ponta piloto Certo Uma batidinha Para a distribuição Da tinta E o que eu estou fazendo Aqui É pintando As séculas Da orquídea Eu tenho aqui Olha Aperta Como é que você Observa aqui Na flor Aninha Para você passar Para a tela Qual que é o segredo Nestas séculas Aí Delicadamente Aqui vocês vão ver Uma sépala Duas Três É como se fosse Uma estrela De três pontas Certo Aqui eu tenho Uma pétala Outra pétala E aqui o copinho Da orquídea Que é o labelo Certo Eu estou retratando Agora Três sépala Que são as de trás Que formam essa estrela Que você já fez Essa primeira etapa Exato Certo Tá ficando lindo Hein Ana Olha Mas agora nós vamos fazer Uma rápida pausa E na volta do intervalo Tem mais Ana Maria Guimarães Com a finalização Dessa aula E muito mais Para você Aqui no Arte Brasil Eu te espero Tchau E já voltamos com o programa Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Hoje o nosso programa é especial. O Arte Brasil veio até São José dos Campos. Estamos aqui nesse lugar lindo, onde Ana Maria Guimarães está fazendo uma pintura floral em tela. A flor que a gente selecionou aqui é esta orquídea cartléia. Eu adoro orquídea, Ana. Quem não gosta, né? Uma flor tão linda. Elas têm cheirinho de baunilha com canela, gente. Coisa mais linda. Olha, você já pegou cheiro? A gente consegue pegar. É muito lindo. E fixa, né? O cheiro tem até memória, não? Nossa. Ana, agora a gente está fazendo aqui a técnica da observação, né? Você está observando a pintura. Claro que nós não vamos conseguir trazer toda a realidade exata. Não é uma fotografia, afinal de contas é uma pintura. É uma interpretação, né? É uma interpretação. Mas ajuda a gente visualizando a flor, né? Com certeza. Eu fiz as três pétalas da base. Agora eu vou retratar aqui para vocês as duas pétalas, tá? Ó, vamos só virar aqui para mostrar? Isso. Aqui pétala e pétala, tá? Cétalas, as três de fundo, que projetam uma estrela de três pontas. Certo. Eu fiz maior aqui, usando branco e amarelo. E vou fazer esse movimento aqui, tá? Para criar as pétalas. Então eu vou com o branco. Vou usar o pincel, voltar com ele, o 384-16. Vou usar amarelo. Aliás, branco de um lado. Vou até trabalhar com o amarelo cardimus, que ele é um pouquinho mais escuro. Vamos comparar ali, Aninha, que nem você fez com a folha. Olha lá, ó. Eu vou me envolver um pouquinho mais perto aqui desse labelo, né? Do copinho. Certo. Eu vou bater um pouquinho aqui. Eu não posso ter muito branco, porque eu tenho que fazer um contraste com o fundo, tá? Então vamos ver aqui. Vou jogar o branco para fora. Trabalho com o movimento de abertura no pincel, traço. E vou. Abertura do pincel, traço. Só com esse movimento do pincel, você já consegue criar esse arredondado, esse contorno todo da pétala, né? Olha, branco para cima. Movimento é que já faz o babadinho, tá? Traço. Se faltar tinta, repõe um pouquinho no pincel, para quando vocês voltarem da pincelada, abre, 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 e traço. Nossas duas pétalas já estão prontas. Vou voltar com o pincel 387, número 20, que nós fizemos o movimento aqui da folha. Vou trabalhar branco de um lado, né? Movimenta. Amarelo, vamos para o cadmio, esse amarelo mais entente. Trabalho aqui, branco e amarelo. E agora eu vou me envolver com essa cor, tipo, é um mazenta mais escuro, tá? Seria quase um vinho. Olha aí, deu uma matizada. Matizei. Então eu vou imaginar o copinho assim, tá? Então eu vou, faço esse movimento, levanto um pouquinho, porque ela tem uma leve quebra, e defino a minha área. Agora eu vou matizar novamente. Coloquei um pouquinho de médio, porque aqui tá bastante calor, então a tinta vai secar. Eu vou com... Tá um dia tão bonito aqui em São José, hein? Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Então vamos trabalhar. Hoje o dia tá lindo, amarelo, tá? Magenta, olha só, aqui. E um toquezinho de branco. Uma pitada de branco, hein? Isso. Vamos trabalhar assim, bem, e certo. Daqui pra cá, a gente já aproveita e já faz uns fiapinhos pra secar o seu. Olha, e a gente vai observando na orquídea... Eu vou limpar o pincel agora. Todos esses detalhes. Olha, vou limpar, tirar o excesso aqui no papel toalha. E vou dar umas puxazinhas pra dar os fiapinhos que ficam bem no centro da nossa orquídea, no labirinho. Olha bem pra cá. E lá dentro tem um pincel que eu vou colocar aqui. Vou colocar um pincel bem aqui, tá? Pode até acrescentar mais um toquezinho. E vou encerrar com esse mesmo pincel usando amarelo, a cor magenta. Aqui esse magenta é um pouquinho mais escuro. Trabalha pra ver aqui a tonalidade, tá? E vou sair magenta com magenta, venho, faço esse movimento e finalizo aqui em cima. Então, de novo... O pincel reto, né? Venho, faço esse movimento e finalizo aqui em cima. Eu vou dar uma pincelada. Agora, mais matizada e vou fechar o nosso papinho, tá? A gente tem aqui a pincelada estilizada da nossa orquídea. Que linda, Ana! Vamos aproveitar e fazer também uma outra folha aqui. Pra compor essa tela. Isso. E até arriscar um botãozinho. Olha só. Vou me envolver com um pouquinho mais de magenta. Apreto o movimento. Mais magenta um pouquinho. Deixa bem fechadinho. E... Verde. O verde muso do que nós fizemos as folhas, tá? Eu vou dar uma fechadinha aqui. E vamos vir pra cá. Uma cepa lázinha aqui. Bem suave. Envolvendo a base do nosso botão. E... Agora... Vamos deixar mais rico. Alguns fiabinhos. Envolvendo também as cores. Aqui também. Olha só como já dá mais um canto. Olha que lindo. Mas que lindo ficou, Ana. Branco. Um pouquinho de amarelo aquele clarinho. Aqui ali, tá? E... Verde, gente. Tá? Verde. Eu vou fazer agora uma folha viradinha pra frente. Essa aqui. Vou fazer ela esquilizada. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Vamos lá. Saindo aqui do verde Vou fazer uma viradinha pra cá Ó, abre o pincel e coloca ele em traço Tô carregando porque precisa bastante limpa Aí abre o pincel e coloca ele em traço Opa, vou puxar mais um pouquinho aqui Um segundinho E aí já cria o movimento dessa folha Que ela está torcida Como a gente vê aqui Ela fica mais torcida Olha só, como essa daqui E aqui podemos fazer mais algumas sobrepostas Ana Maria, que coisa mais linda Olha, realmente impressionante Impressionante mesmo Se a gente colocar aqui, ó, uma ao lado da outra A gente começa a perceber, olha, o encanto que é O realismo que a gente consegue trazer e a aproximação Sim, a gente está retratando, está estilizando um pouco Mas buscando manter as cores, a estrutura toda original da nossa orquídea E neste lugar que nós estamos aqui é fonte de inspiração para muitas pinturas, hein? Gente, vocês não imaginam a beleza do lugar A gente estava passeando aqui e a Ana Maria, nossa, dá para eu fazer essa pintura Esta flor vai ficar um encanto na tela Realmente nos inspira e muito, né, Aninha? Verdade E outra, a gente adora dar carinho na folha, na flor E o Serjão, nosso proprietário aqui, falou Não, pode dar carinho sim, viu? Aninha, tem o blog da Conda com muitas novidades Qual que é o blog? É www.blogpintura.com.br Olha, para você que quer ter novidades, dicas de pintura É só acessar o blog da Conda Agora nós vamos fazer aquela pausa Pois no próximo bloco nós vamos ter aqui novidade no Arte Brasil Dicas de jardinagem Você vai saber como cultivar plantas, cuidar das suas flores Inclusive, Ana Maria Guimarães vai aprender, né, Aninha? Sim, estou ansiosa Não é só pintar as flores, tem que também plantá-las, né? É verdade Então, não perca, daqui a pouco a gente volta com essa super novidade Aqui no Arte Brasil E o Arte Brasil está de volta Hoje, programa especial com uma hora de duração Gravado direto daqui de São José dos Campos Na primeira parte do nosso programa, tivemos pintura floral em tela Com Ana Maria Guimarães Nesta segunda parte, agora você vai aprender Dicas de jardinagem Estou aqui com o Sérgio Tudo bem, Sérgio? O Sérgio é agrônomo E vai trazer algumas dicas pra gente nessa parte aqui Sobre plantas Porque a gente tem que escolher a planta certa Para o canto certo Tem que observar um monte de coisa, né, Sérgio? Questão de luz e por aí vai Sim, que nem aqui nós escolhemos a aralha, né? É uma planta voltada para o interior Certo O ambiente que nós escolhemos com a Ana Conversamos com ela E ela precisa de uma planta para dividir o ambiente dela O ateliê, no ateliê, não é isso, Ana? Certo E a aralha, ela é uma planta que ela precisa de luminosidade? Pode ficar em ambiente externo? Não Como é que é? Eu expliquei Ela é uma planta para o interior Para o interior de residência Não é para a área externa Ela não pode ter luz direta Luz e sol direta Uhum Quem escolheu essa planta Como o Sérgio já falou aqui Foi a nossa amiga Ana Maria Guimarães Que está participando desse programa E vai agora colocar a mão na terra, né, Aninha? Vai nos ajudar Porque o intuito desse quadro Realmente é para que você aí de casa Faça o plantio Aqui nós vamos fazer, no caso, um transplantio Não é isso? Correto Nós temos uma planta aqui no vaso Que normalmente é comercializado Tá Pode ir plástico, né E nós vamos colocar num vaso Que vai combinar com o ambiente ali Ok Que a Ana escolheu Certo, Ana Esse ambiente que o Sérgio está falando Que você escolheu É lá no seu ateliê Isso É uma divisão E é uma passagem E na verdade eu sinto muita falta de verde De verdadeiro Eu pinto um monte, gente Mas eu quero ter verdadeiro comigo também Aninha, é importante essas dicas aí de transplantio Justamente para as pessoas de casa Observarem isso Porque existe mesmo essa carência de informação Não é, Sérgio? As pessoas adquirem, de repente, a planta Não sabem como passar para um vaso maior E tem todo um cuidado, não é isso? Vamos começar então? Vamos lá Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Vou mostrar primeiro aqui um vaso Normalmente esses vasos Eles são Eles só tem um furo Nele, né? Esse é um vaso de cerâmica É um vaso normal Tá A maioria deles E o que a gente precisa fazer Para ter uma boa drenagem? Aqui a gente tem a argila expandida Agila expandida Mas a gente pode utilizar carco de vaso Carco de telha De tijolo baiano Não tem problema Certo E aqui nós vamos colocar um pouco no fundo E eu vou dividir aqui com a Ana Ana Que a Ana vai fazer aqui também, hein Aninha? E você vai levantando todas as suas dúvidas Viu, Ana? Pode colocar todo ele, Ana É, pode colocar inteiro Pode colocar todo, por favor Essas pedras é para que permita É, para permitir a drenagem, né? Da água aqui Certo Aí aqui Aí depois nós temos a manta Que manta é essa? É uma manta Chamada manta de bidim Tá É uma manta No local dessa manta Quem tiver dificuldade de encontrar Pode usar um pano Pode ser feltro Exato Tá Ele vai impedir que a terra desça, né? E preencha ali o espaço que a gente deseja Fechou Tá Então a gente coloca aqui a manta Legal? Coloca a manta no fundo E... Olha só, então Nosso vaso já está Com essa manta aí Prontinho, né? Agora Nós vamos colocar um pouco de terra Substrato, né? Existem diversos tipos de terra Sim Aqui nós vamos utilizar o substrato É Que ele não tem aquela terra vermelha, tá? Certo Bem Aí é importante analisar a planta, né? Porque nessa planta aralha Ela é cultivada no substrato Então a gente utiliza para transplante o substrato também Certo Não é indicado utilizar a terra vermelha Porque não é uma terra que ela está plantada na terra no substrato Então é melhor utilizar o substrato Para dar continuidade, então Nesse primeiro plantio que foi feito Isso Aí é que a gente vai pegar Olha lá E vamos Preencher aí Queria perguntar uma coisa para o Sérgio Sérgio, eu tenho uma chácara E eu podo grama Eu podo planta E... E eu fico morrendo de dó Isso aí, né? O que eu faço? Eu a montou num cantinho E deixo ela virar substrato? Pode É? Pode fazer a compostagem A gente fala Você junta essas folhas secas Galhos secos Tá E ele Com o tempo ele vai se decompor Você pode utilizar ele para adubação Ótimo Na hora A gente vai virar essa coisa rica aqui Que é o substrato Isso Adorei substrato Muito bom Tá bom aqui, Sérgio? Tá, tá ótimo Como a gente define a quantidade aqui É só para cobrir aquela primeira manta? Sim, cobrir a manta e deixar aí o espaço, né? A gente pega o vaso e compara aqui Ah, porque é a altura É a altura Ou Sérgio, tem muitas coisas para a gente comentar, né? Antes a gente até esqueceu de comentar A questão da escolha do vaso, né? De acordo com a planta, né? O tamanho, tem tudo isso para a gente observar É importante ter uma proporção entre a planta e o vaso Certo O ideal é que o vaso, que o vaso que vai ser feito transplantio É Ele seja, né? De três a quatro dedos maior Aham Que o vaso original Certo Não é recomendado plantar num vaso muito maior Uhum Porque você vai ter muito problema de raízes, né? Certo Então vamos preencher o substrato novo Certo Ok? Ok Então fizemos aí a comparação Já vimos que está tudo certo para a gente passar agora para o vaso Como é que a gente solta então desse vaso de plástico? É, a gente dá umas batidinhas do lado assim para soltar um pouco Ok? E depois a gente pega com cuidado aqui Retirando ele Retirando ele Retira ele E passa ele aqui Olha lá Tudo bem? Certo Aí a gente vem com a pazinha E completa aqui Você quer? Acho que eu vou Vamos ajudar a Ana É que ele fez com uma mão só, gente Ele fez com uma mão só Agora eu vou Isso Ok Aí Consegui Agora é Ana Maria Olha só Agora é só preencher então de terra Vamos preencher as laterais, né? Com a terra Ô Sérgio, eu observo que à medida que você vai colocando o substrato Você aperta um pouco, é isso? É, para preencher os poros, né? Os espaços aqui que fica entre o vaso que nós colocamos e o novo Certo Bom, preenchemos então todo o vaso com o substrato E agora, Sérgio? Agora, Rogério A gente tem a opção de decorar ele Com pedra, casca de pinos, alguma coisa Nós separamos aqui a pedra branca Certo Por ela ser toda branquinha É Fica bonito A gente coloca aqui mais um pouco de manta ou feltro Para evitar, né? Justamente que quando a gente mole A sujeira não Até o substrato não mude a cor da pedra Certo Então é importante observar Que não preenchemos até a boca do vaso com o substrato Precisamos deixar uma margem para fazer essa etapa Que é o acabamento no artesanato, né Aninha? Sim, com certeza Por fim Nós colocamos aqui as pedras brancas Como é que é a disposição dessas pedras? É Colocá-las, né? De forma que eles tampem aqui a manta que nós colocamos embaixo E já está pronto, hein Sérgio? Que lindo que ficou E muito fácil de fazer Bem Achou fácil, Aninha? Adorei Adorei Bom, agora nós vamos agradecer o Sérgio aqui Mas eu não vou me despedir não, viu Sérgio? Porque no próximo bloco, olha, você não pode perder Nós temos uma surpresa com mais dicas de jardinagem para você Não perca o Arte Brasil, volta já já Voltamos com o Arte Brasil Olha só a nossa aralha aqui E sabe onde ela veio parar? Esta é a nossa surpresa neste bloco Nós estamos aqui no ateliê de Ana Maria Guimarães Vamos conhecer um pouco da intimidade dela aqui na casa dela Que casa linda, hein Ana? Que espaço gostoso Então é aqui que você se inspira e cria essas peças maravilhosas É, eu me esparramei nesse espaço aqui Porque eu tenho espaço para criar, para guardar, para armazenar, receber amigos E é o ateliê aqui que eu fico e passo a parte do tempo quando eu não estou viajando Que delícia, viu? Vamos aproveitar também que o Sérgio veio aqui junto com a gente Para trazer algumas dicas de consultoria aqui na casa da Ana O Sérgio, vamos começar então falando da aralha que a gente produziu Fez o transplantio lá no Empório Verde, certo? Aqui nós trouxemos para o ateliê da Ana Maria Guimarães Esta é uma planta própria para ambientes fechados? Exato Aqui nós temos um ambiente ideal para ela Veja que nós temos iluminação indireta, né? Certo Várias janelas onde o sol pode entrar, não direto na planta E como é que é o cuidado que a gente tem que ter agora Que a Ana Maria vai ter com esta planta? Uma dica importante é Quando você tem uma planta no vaso Você precisa tomar muito cuidado com a irrigação Na maioria dos casos, a pessoa molha Mas não molha em uma quantidade ideal Ela molha muito pouco Então é importante aqui, nós trouxemos aqui um suporte com rodinhas para facilitar Embaixo vamos colocar uma pingadeira É um tipo pires onde é coletado o excesso de água O ideal aqui para esse tipo de vaso é molhar com aproximadamente um litro de água Certo E o excesso Uma vez por semana É bom ver como é que está Tirar um pouco a pedrinha de lado e ver como é que está o substrato Se está muito úmido ou não Certo Mas se estiver sequinho, a gente molha com um litro Justamente para ele escorrer Escorrer aquela água que fica empossada dentro do vaso Quando você molha com um litro, ele escorre E ele elimina essa água que fica velha Que pode ficar velha e pode apodercer as raízes Ok, tem alguma dúvida, Aninha? Não, amei Embelezou ainda mais esse seu espaço aqui, não? Sim, e eu achei interessante a dica dele Antes eu me preocupava de colocar o pires embaixo Para que sempre mantesse úmido Mas eu não sabia que podia até apodrecer as raízes Não é isso, Sérgio? Sim Muitas pessoas cometem essa falha De molhar pouco Não deixar água escorrer Isso é muito importante Ok Então agora nós vamos para a área externa aqui da casa Lá no Jardim da Ana Nós vamos fazer uma transformação Vamos para lá então? E já estamos aqui na área externa No Jardim da Ana Maria Guimarães Neste canto aqui que foi escolhido Para essa segunda consultoria, não é, Ana? Como era este canto aqui Que você e o Sérgio já definiram anteriormente? Era bem triste Só terra Não tinha nenhuma grama Nem pintura também Mas com a orientação do Sérgio E o apoio do Peterson Que é o meu assistente E do maridão Vicente Que ajudou bastante A gente está encantando aqui a nossa casa Ok, olha Vocês já fizeram, né, Sérgio? Um preparo aí da terra Já fizeram essa primeira parte com a grama Vamos chegar perto aqui então Para a gente ver que grama é essa, Sérgio? Que foi escolhida Essa é a grama esmeralda É mais utilizada para esse tipo de plantio Por requer pouca manutenção Certo E como é que foi o preparo para colocar esta grama? A grama, ela não necessita de muito preparo Basicamente é preciso afofar a terra Como foi feito aqui Tá Certo? E depois ela já vem em placas Formada de placas A gente pega e coloca ela assim Olha aí E está finalizado Ok Bom, e nós vamos preencher esse espaço aqui Para fazer uma transformação nesse cantinho, né, Ana Maria? Certo E agora o Sérgio vai continuar aí com esse trabalho O que nós temos aqui, Sérgio? Aqui nós temos a arundina Que é conhecida também como orquídea bambu Que linda! É uma das poucas orquídeas terrestres Nós escolhemos ela, né, para fazer um contraste aqui com a parede Certo E por se tratar também de uma planta perene O que é perene? É que ela não vai morrer Tá Ela vai continuar, ela vai rebrotar Vai estar sempre com flor Certo Gostou da escolha, Ana? Amém, adoro orquídeas E ele comentou também que a gente pode podar, regular a altura, não é isso? E eu sempre gostei de bambu E agora uma orquídea bambu, eu reuni o tudo Vamos fazer então esse processo Nós vamos até pedir a ajuda do Peterson, então Para fazermos aí Nós vamos colocar quantas orquídeas bambus? Aqui nós vamos colocar cinco plantas Cinco plantas Para preencher bem esse espaço, desse muro E depois ela vai ter a brotação, né E ela vai acabar preenchendo os espaços vagos entre as plantas Certo Aqui a gente já deixou preparada a cova dela Tá Então, ó Chama-se cova mesmo, né? É Aí ela já está com muitas saízes, né E aqui a gente vai colocar ela aqui e preencher com a terra Certo Qual terra foi escolhida, Sérgio? Essa foi escolhida uma terra vermelha Já separamos ali a parte grossa dela Tá É, não é preciso peneirar, tá? É, basicamente só retirar a parte que Esses torrões grossos e tal E assim só colocar As demais e preencher com terra É isso? Correto Olha só como ficou bonito Gostou, Aninha, dessa primeira parte? Amei, maravilhoso Ficou um encanto Ô, Sérgio, quais são as dicas finais? Sim Então aqui, essa orquídea, ela tem a peculiaridade de crescer, né? Aí, se você quiser, pode estar podando elas para elas não crescerem demais Aí a gente tem aqui, estou com uma tesoura aqui Você pode também podar esses galhos secos, né? Que estão mortos já E tem a opção de pegar um galho desses E fazer uma muda Como é que você faz? Você corta, por exemplo, aqui a essa altura Tá, legal E você pode aproveitar esse galho e plantar ele diretamente, tá? Eu tenho que fazer uma cova Coloca a plantinha e depois dá uma apertadinha Isso Tá correto? Correto Então tá pronto Olha só, Aninha Aproveite para tirar todas as suas dúvidas agora com o Sérgio Antes queria agradecer o Peterson, né? Que nos deu o apoio aqui Obrigado, viu Peterson? Obrigado mesmo Alguma dúvida, Ana? Não, agora estão todos convidados para um próximo churrasco, né? Tá tudo lindo, tá toda linda a chácara já Calma que não acabou não, viu Aninha? Tem mais surpresa para você Verdade, sabe por quê? Vamos conhecer um pouco mais aqui o espaço Tem um aqui ao lado desta parede Tem um espaço um pouco aberto, não é Sérgio? Sim Para a gente preencher mais e fazer toda uma composição desse Jardim da Ana E para a transformação ficar completa O que a gente precisa fazer então aqui? O que a Empório Verde pensou para esse espaço? A sugestão aqui é colocar plantas, vasos, né? Em vasos, plantas que tolerem sol Porque aqui é um lugar aberto Então a gente escolhe espécies próprias para sol Ok Quais foram as espécies selecionadas? Nós escolhemos três Escolhemos a areca bambu Tá A pleomele E a pata de elefante E está pronto, hein Sérgio? Ficou lindo Gostou, Aninha? Amei Obrigada, hein? Adorei Nossa, linda mesmo Linda mesmo Antes da gente encerrar Olha, aproveite para participar do nosso concurso cultural Que tal ganhar uma cesta recheada de produtos Para você cuidar do seu jardim, das suas plantas e de suas flores Então é muito fácil Olha, você vai acessar o site do nosso programa www.programaartebrasil.com.br Lá você vai encontrar todas as informações Crie uma frase com as palavras arte e jardinagem Mande lá para o nosso site E você estará concorrendo a esta cesta que a Empório Verde cedeu aqui para nós A frase mais criativa ganhará esta cesta Imperdível participe deste concurso, hein? Você viu só, tem até um concurso, Ana Linda essa cesta, não? Coisa mais linda Aninha, muito obrigado, viu? Adorei essa sua participação nesse programa especial A sua pintura Obrigado por abrir espaço aqui na sua casa Receber tão bem a nossa equipe Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, foi um prazer e voltem sempre Vamos voltar, viu? Olha, Sérgio, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado também a todos da Empório Verde Realmente uma loja linda aqui em São José dos Campos Que nos cedeu aqui toda essa participação aqui com a gente Podem visitar a loja Essa aqui é linda mesmo Obrigado, obrigado a vocês Também tem o site, né? Da Empório Verde Qual que é o site? O site é www.emporioverde.com.br Tá certo Muito obrigado, parabéns pelo trabalho Ficou lindo mesmo, viu? Obrigado a todos Vamos encerrando aqui este programa Direto de São José dos Campos Foi um grande prazer Obrigado pela sua companhia Beijo, até o próximo programa Arte Brasil Tchau, tchau 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 Tchau